E olha só, questão selecô, né? Análise combinatória, anagrama, permutação com elemento repetido, tá? Na sigla CCTEC, ao se trocar a sequência das sete letras, obtém-se o anagrama, que é a mudança das letras de lugar, né? Independentemente se a palavra vai ter sentido ou não. Assim são exemplos, beleza. O número máximo de anagramas distintos que se pode formar com essa sigla, eu vou copiar ela aqui, ó, maior CCTEC, tá bom? Show de bola. Contendo as três vogais juntas, ó. Toda vez que quer que você, a questão quer que você junte caracteres, você vai considerar esses caracteres como um só. Vou dar um exemplo aqui, ó. São anagramas que eu vou formar e tem sete letras. Então, seria uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, tá bom? Então, aqui seria uma possibilidade, duas, três, mas como ele quer distinto, né? A gente vai e quer também que as vogais fiquem juntas. Primeiro ponto é pensar nessas vogais juntas, ó. Quais são elas? A gente tem o E, então vou botar o E bem aqui, vou botar o I, ó. Ó, bem aqui e vou colocar o E aqui, tá bom? Pronto. Ah, professor, mas são iguais. Já já discute isso aí, a questão dos elementos repetidos, tá bom? Tem C, ó, tem E, já já discute isso. Então, nesse primeiro passo, eu vou considerar para efeito da conta, não permutação, por exemplo, de sete elementos aqui, porque tem sete letras, porque ele quer as vogais juntas. Então, esse grupinho aí, né, essa panelinha nojenta bem aqui, a gente vai considerar ela como sendo um só, tá bom? Esse é o grande lance, quando ele pedir que você agrupe elementos. Então, ele vai permutar de lugar, obviamente, ele vai para cá, ó, então ele vai para lá, né, mas sempre juntinho, por isso a gente coloca como sendo um só. Então, ao invés de você fazer permutação de sete, você vai fazer aqui permutação de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 caracteres para mudar de lugar. Então, aqui seria, nesse primeiro momento, permutação, vou até botar uma chave aqui para deixar isso bem claro, isso aqui seria permutação de 5 elementos, pronto, vai dar 5 fatorial, já já a gente deixa aí. Só que você vai poder notar comigo aqui, ó, que, ó, se o I trocar de lugar com esse E, também gera uma anagrama diferente, né? Ó, se esse I trocar de lugar com esse aqui, ó, também gera uma anagrama diferente. Então, esses caras aqui, eles podem permutar entre si. Então, aqui dentro, a gente também tem uma permutação de 3 elementos. E, professor, mas tem coisa repetida. Tchau, calma, a gente vai discutir sobre isso. Então, para deixar bem claro, a gente considerou os elementos como um só, porque a própria questão disse que é junto, deu permutação de 5, eu fiquei com 5 elementos. Vi que, se as letras dentro desse elemento que está aí junto, mudarem de lugar, gera configurações diferentes. Então, elas podem se permutar 3 vezes ali, tem 3 possibilidades lá dentro do agrupamento. Permutação de 3. Só que nós temos, na palavra, vou até fazer de outra cor isso, para ficar bem claro, mais claro possível, né, cara? Ó, eu usei o vermelho, né? Acabou as cores. Vou usar o roxinho, ó. Na palavra, você tem 2 elementos que se repetem 2 a 2. Olha aí, ó, o C e o E, ó, tá vendo? Eles se repetem. Então, a gente vai fazer o fatorial embaixo, como é a permutação de elemento repetido. Então, por hora, a gente tem permutação de 3 elementos, vezes a permutação de 5 elementos, tá certo? E os dois que se repetem, ó, são 2 fatorial, esse aqui é a letra, a vogal E, e o outro 2 fatorial, que é a vogal C. Pronto, essa expressão responde a nossa pergunta. Por que que o senhor está multiplicando, professor? Aqui, o P3 e o P5. Porque, gente, é essa situação aqui em verde e também essa situação aqui, tá bom? Isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, a permutação de 3 elementos será 3 fatorial, a permutação de 5 elementos será 5 fatorial, tá bom? 2 fatorial é o próprio 2 e 2 fatorial é o próprio 2, tá bom? Aí, ó, 3 fatorial, né? Vou até fazer um pouquinho mais para cá, ó. 3 vai ser 3 vezes o 2 e o 5 vai ser 5 vezes o 4 vezes o 3 e vezes o 2, tá bom? 1 eu não preciso botar, né, galera? Então, daqui, ó, 2 vezes 2 eu vou ter igual a 4. Aí, eu vou só cancelar esse 4 com esse aqui agora e fazer os cancelamentos aí natural, né? Então, eu vou ter 3 vezes 2 que vai dar 6, vezes 5 que vai dar 30. 30 vezes o 6 aqui, né? 3 vezes 2, ó. 30 vezes 6, 3 vezes 6, 18. A gente tem como resposta 180 letra B de besta. E besta não somos nós que estamos aqui firme e forte estudando.